Alan, agora eu vou te fazer uma prova. Nós já treinamos na prática de lessons, você participou de uma parte teórica e aqui nós temos uma amassada na polimental. Qual que é o primeiro passo para a gente fazer esse trabalho? Avaliar o quê? O que eu tenho que avaliar aqui? Você consegue entrar com a ferramenta aqui? Você vai ter que trabalhar com a cola. Aqui é um orçamento duplo. O cliente já tomou a decisão de fazer uma amassada, seja na cola ou seja com um retoque de repintura. Você vai iniciar esse trabalho na cola trabalhando com o maior cuidado possível para evitar arrancar tinta, mas corre um sério risco de soltar tinta porque essa lateral é irrepintável. Por isso que sempre que você pensar numa amassada e você vai ter que puxar na cola, o primeiro passo, avalia a pintura. Se ela não for original, você tem que passar essa responsabilidade para o cliente, comunicar, porque o orçamento é isso. É uma questão de você se pôs na posição de profissional, a responsabilidade do trabalho é tua. Então você dá para o cliente a opção. Eu posso fazer isso ou aquilo. Aqui nesse caso é chapa, é repintado e nós vamos tentar fazer na cola. Boa trabalho! O Ricardo, que é um dos seus instrutores, vai te acompanhar no trabalho. Qualquer dúvida você pode me perguntar. Vai esperar secar. Vai esfriar. Vai fazer a remoção. Vai. Parou. Termina de regra ver ela agora. Vamos ver o que segurou do avançado. Por enquanto não soltou aqui. Dando sorte por enquanto. Se for um pouco menor ainda o avançado. Há elas até além do avançado. Essa é a final e tá. O avançado. Devemos também as corretas. A vançado. A vançada. A vançada. A vançada. A vançada. A vançada. A vançada. Vamos lá. O que é que deu aí? Deu um desplacamento de tinta. Deu um desplacamento de tinta. Normalmente, nesse tipo de pintura acontece mesmo, as ventosas maiores, elas têm uma área maior de aderência. Então, dificilmente ela solta a tinta. Quanto menor a ventosa, e ainda tem menor, cadê a menor? A mais perigosa e a menor, e um carro repintado, a probabilidade de destacar pintura, são as menores. Nesse caso já era previsto. Eu fiz isso de propósito. Era pra soltar a tinta mesmo, pra que você veja na prática o que pode acontecer. Tá certo? Aí o trabalho já tá praticamente finalizado. Se fosse o caso, que você não tivesse comunicado com o cliente, teria que se justificar quanto a esses pontos. Como aqui já tá sabendo, e essa peça vai ser pintada, sem problema nenhum. Não vou ter conflito com o cliente, que é aquilo que a gente fala muito no orçamento. O orçamento tem que ser muito bem negociado. Você escolhe pro cliente as possibilidades do trabalho. Quem toma a decisão de fazer ou não é ele. Pra que você não tenha o conflito. Beleza? Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto